Este webinar será gravado a partir de agora. Portanto, muito bom dia e bem-vindos a este webinar do Open Air, da Infraestrutura de Acesso Aberto para a Investigação na Europa, que tenta promover alguns webinars aqui em Portugal, para apoiar a divulgação das políticas de acesso aberto e genericamente de ciência aberta no contexto da Europa e também difundir alguns serviços da própria infraestrutura que estão disponíveis para os diferentes utilizadores, para os diferentes parceiros da infraestrutura, desde investigadores, coordenadores de projetos, até gestores de repositórios, gestores de ciência, bibliotecários, diferentes atores do processo de informação, de gestão de informação científica e de apoio à investigação e de produção, claro, de investigação no contexto de projetos financiados pela Comissão Europeia. Este webinar será gravado, os slides serão disponibilizados também. estejam à vontade para colocar as questões durante a nossa apresentação, tentaremos em dois momentos, no final da primeira parte e no final da segunda, no final do webinar, responder às vossas questões, mas podem ir colocando no chat todas as vossas questões que nós tentaremos responder. Vamos tentar fazer deste webinar uma coisa de informação mais prática. Temos aqui, numa primeira fase, a apresentação dos requisitos, também a partir de algumas dicas práticas de dúvidas que costumam ser colocadas e depois focamos nas ferramentas, nos serviços que existem, nos níveis a partir do portal, o panel e, claro, da infraestrutura que depois propaga a informação para outros sítios, que faremos na segunda parte. Sempre com uma lógica, portanto, prática de mostrar como é que as coisas funcionam e onde é que a informação está disponível, como é que isto se opera. Qualquer questão, coloquem durante a nossa apresentação, se surgir alguma dúvida onde eu estou a falar, coloquem no chat, eu vou tentar sempre olhar com atenção. Espero que me estejam a ouvir, vou só verificar aqui no chat se há alguma pergunta, o som está fraco, vou falar um pouco mais alto. Peço também para toda a gente aumentar o som, pôr o som no máximo nos vossos computadores. Muitas vezes o som funciona na perfeição para alguns utilizadores, outras vezes funciona não tão bem para outros. Portanto, quero dizer que não é aqui a responsabilidade de quem está a emitir, mas sim de quem recebe. Portanto, eu vou falar alto e vou projetar bem a voz para que me deixem bem, mas por favor, assegurem também que o som está nas perfeitas condições do vosso lado, no computador, de preferência usando o headphones, que facilitará a audição do webinar. Portanto, vamos então a esta primeira parte e em tentar em 5 ou 6 minutos lembrar quais são os requisitos do acesso aberto às publicações no H2020. Se houver questões também sobre o Open Research Data poderemos focar no parte final, mas não é o foco deste webinar, vamos modificar para o acesso aberto às publicações, porque vocês sabem que é o padrão para os resultados de investigação no H2020, isto é muito importante, o acesso aberto é, por defeito, o modo de disseminação dos outputs dos projetos. Quando não pode ser em algum projeto, isso está explícito no Grant Agreement, ok? Portanto, o acordo que é celebrado entre a instituição, os projetos ou entre o investigador individualmente no contexto do European License Council, dos grandes do European License Council, estabelece em dois artigos as políticas relacionadas com a ciência aberta. No 29.2 são as questões relacionadas ao acesso aberto às publicações, no artigo 29.3 as questões relacionadas com o acesso aberto aos dados de investigação. É tudo um artigo 29 que se designa de dissemination and exploitation, a disseminação e exploração dos outputs dos projetos. E é aqui que vem estabelecido que o modo de divulgação dos outputs científicos com revisão por pares é por via do acesso aberto. E como é que esse acesso aberto se assegura? O texto deste artigo solicita que deve ser assegurado o depósito de cópias eletrónicas dos resultados dos artigos, das publicações, quer sejam artigos nas normais, revistas científicas, apresentações, papers em conferências, outro modo de divulgação como pósters, livros ou capítulos de livros, depositados em repositórios científicos, de publicações científicas, juntando a informação bibliográfica necessária para descrever a publicação e necessária também para identificar o projeto. É assim que isto é estabelecido formalmente e os requisitos na prática são aplicados a partir das duas normais vias que existem do acesso aberto. Uma via que se designa normalmente como um momento de via verde, que é assegurar o acesso aberto a partir de repositórios de literatura académica académica e científica e a publicação e a via dourada, que é a publicação em revistas de acesso aberto. Portanto, é possível assegurar-se e cumprir-se os requisitos publicando em revistas de subscrição, que não são de acesso aberto, mas assegurando que uma cópia desse artigo, dessa publicação, está depositada em repositórios, ou depositando, ou, desculpem, publicando em revistas de acesso aberto, que asseguram o acesso aberto, mas que, para efeitos de cumprimento da política, e esta é a primeira informação prática e importante, é que o artigo tem sempre que ser depositado num repositório, mesmo que seja usada, então, esta última via que eu referi, publicação em revistas de acesso aberto, podem ter os custos e que, normalmente, têm taxas de publicação associadas, mas, atenção, o artigo tem sempre que ser depositado num repositório. Então, agora, em quatro passos, o onde, o que e o quando, e deixando aqui informações muito concretas de slides que nós, normalmente, usamos para prestar informação de suporte relativamente a isto, mas que apoiamos, que usamos também aqui para este webinar, também para apoiar estas dicas práticas que queremos dar. Portanto, os requisitos do H2020 da Comissão Europeia estabelecem que as publicações devem ser depositadas num repositório, a partir de qualquer uma das vias, num repositório institucional da instituição, da filiação do autor, ou, eventualmente, de um repositório que esteja disponível para um dos parceiros, e esta é a primeira indicação prática, muitas vezes nós podemos não ter, não o contexto português, não é? Praticamente todas as instituições envolvidas em projetos europeus têm disponível um repositório e aqueles que não têm um repositório institucional poderão fazer uso do repositório comum do RECAP. Se pesquisarem informação sobre o repositório comum do RECAP, poderão contactar, precisamente, a equipa do RECAP para fazerem uso. Nós sabemos que há muitas empresas que beneficiam de projetos do H2020, não sei se alguns dos participantes deste webinar são de projetos que têm, precisamente, estas empresas como parceiros, e, portanto, normalmente, em Portugal não têm disponíveis as empresas, claro, um repositório, mas existe em Portugal um repositório comum que vocês podem usar, precisamente, para depositar. Mas eu dizia que é importante ter também a noção que há alguns projetos que o que fazem é que escolhem um repositório de uma instituição de um dos parceiros para fazer uso desse repositório para o projeto. Podem, eventualmente, ter esta opção, eu sei de alguns projetos que têm este tipo de abordagem. Mas, portanto, depositarem repositórios institucionais no repositório disciplinar da área científica do projeto, ou, se não tiverem estas soluções, existe também um serviço do Opanel, que é o ZENU. Em Portugal, claramente, não há necessidade de recorrer a outros repositórios, porque todas as instituições estão capazes de ter um repositório e, se não tiverem o tal comum que eu falei, está disponível. E o que é que se deve depositar, o que é que é, o que é que a comissão refere quando fala numa cópia eletrónica, depositar, ser necessário depositar no repositório. Fala, então, de uma cópia do artigo que é a versão final do editor, que é exatamente o full text, o PDF, com o layout do autor, com aquele aspecto final do editor, da revista onde se publicou, ou a versão final, já com a revisão por pares, já com todas as edições feitas, que foi submetida na última interação com o editor para ser publicada na revista. Portanto, esta versão, que se designa normalmente de post-print, é a versão que já tem a revisão por pares, que é o que a comissão requer, e que é, e que tem todo o conteúdo que está depois na versão final do editor e que pode ser usada para depositar em repositórios e assegurar, por essa via, o acesso aberto e o cumprimento dos requisitos. Portanto, onde depositar já esclarecemos, o que depositar também já está aqui esclarecido, podemos aqui agora, mais à frente, esclarecer um pouco melhor, então, estes contextos, estes conceitos que normalmente requerem algumas dúvidas sobre estas versões das cópias. portanto, nós temos normalmente pré-prints, que são aquelas versões que ainda não têm a revisão por pares. Há agora uma prática, já há muitos anos, mas cada vez a crescer mais agora, de publicação de pré-prints em repositórios, que é uma prática comum em algumas áreas da física, da matemática, etc., e que agora recentemente também para muitas outras áreas que também está a ser usada. portanto, são pré-prints, são versões que ainda não têm a revisão por pares, que são boas práticas de disseminação de informação científica e boas práticas de acesso aberto, mas que não são as que a Comissão requer. A Comissão requer ou este pós-print, que é depois da revisão por pares, ou o tal, a Publishers Version, portanto, a versão que tem a versão final do editor publicado. O que existe aqui também é que existem versões, quer sejam, pós-prints, quer sejam versões do próprio editor, do publisher, que podem, por requisitos do próprio editor, estar com um período de embargo, e portanto o período de embargo é aquele tal período que há um acesso limitado à publicação, que a Comissão apenas aceita de 6 a 12 meses, mas que é também o passível de ser depositado. Pode ser depositado um pós-print ou uma versão do autor, estabelecido um período de embargo, e o facto de estar depositado já está a cumprir os requisitos. Depois, o facto de ser disponibilizado o acesso após passar esse período de embargo, também estão a ser cumpridos os requisitos. Mas aqui falamos, essencialmente, então, para cumprimento destas duas versões do pós-print e do publisher's version, só para ficar mais claro. Não chega a ter o pre-print depositado em repositórios de pre-prints, que cada vez é uma maior prática para efeitos de cumprimento, é bom para efeitos de visibilidade de informação e com boa prática de ciência aberta. Passando a esta parte do que depositar, passamos ao quando depositar, e esta parte é muito importante, porque normalmente misturam-se as duas coisas, misturam-se o assegurar o acesso aberto com o quando depositar. Como já vimos aqui por este slide anterior onde eu referi a questão do embargo, portanto, é possível e deve ser boa prática depositar imediatamente após a publicação uma cópia num repositório, mesmo que não seja possível, por efeito de algum período de embargo, permitir o acesso aberto a essa cópia. Portanto, cada beneficiário deve depositar o mais cedo possível, o mais tardar na data de publicação. A maior prática que todo o investigador deveria ter era que após a receção, a confirmação de que o artigo foi aceito para publicação, nós pegarmos na cópia que fizemos uso para submeter à submissão final desse artigo e depositarmos no repositório, isto é logo uma boa prática de divulgação do conteúdo e é também uma boa prática até de preservação do próprio conteúdo que será publicado. E quando é que deve ser assegurado o acesso aberto? Então é aqui que entram os tais períodos de embargo. Para a maior parte das áreas, o período de embargo limite que a Comissão aceita para efeito de cumprimento dos requisitos é o período de seis meses, todas as ciências da vida, ciências exatas, etc, são os seis meses. Para ciências sociais e humanas há um período de embargo que é aceito por mais extenso, de um limite de doze meses. Portanto, a publicação deve ser imediatamente depositada. Se, por alguma razão de política do editor ou a própria política do próprio projeto, houver alguma necessidade de estabelecer um período de embargo, deposita-se num repositório, estabelece o período de embargo, define-se quando se deposita o período de embargo, e eu já vou apresentar essa dica prática, e, portanto, e fica depositado. Depois, passando esse período de embargo, assegura-se, então, o acesso aberto. Em conclusão, para terminar esta primeira parte, relembrar os requisitos que são muito importantes também para percebermos porque é que alguns serviços e ferramentas do Upanair funcionam da forma como funcionam e as disponibilizamos da forma como disponibilizamos. A primeira, uma informação muito importante neste processo de cumprimento, que está aqui resumido neste gráfico simples, é que, quer seja quando o investigador escolhe a sua revista, a revista onde quer publicar, quer seja quando vai depositar o artigo num repositório, deve sempre verificar este serviço Serpa Romeu. Todos os bibliotecários costumam sempre dar a informação acerca deste serviço Serpa Romeu. Nos repositórios, normalmente, existe sempre guias que informam que existe este serviço Serpa Romeu para verificar as políticas editoriais, mas nunca é demais divulgar esta informação. É mesmo muito importante e em todas as as ações que nós fazemos, divulgação das políticas, normalmente os investigadores desconhecem e como as políticas dos editores, de grande parte dos editores para efeitos de auto-arquivo, de depósito em repositório, estão, nunca estão muito visíveis nos sites dos editores. Este serviço é um serviço que realmente facilita muito a vida porque a partir de um interface muito básico onde se pesquisa o nome da revista nós obtemos a informação de quais é que são as políticas dos editores e basicamente o que ele diz é que é possível ou não depositar uma versão do editor, se for possível e houver algum período de embargo está lá estabelecido, é possível ou não depositar uma versão de pós-print e se for possível está estabelecido desde logo com uma marca verde, se não for possível e se houver algum período de embargo é estabelecido também esse período de embargo. Portanto é bom verificarem grande parte das revistas, estima-se de 50 a 90, a 95% das revistas permitam alguma forma de depósito, algumas revistas mais críticas realmente importantes com um grande fator de impacto onde alguns dos investigadores publicam, não permitem realmente o depósito da versão do editor e permitem a versão pós-print. Há algumas que permitem, importantes também, uma versão pós-print mas com um período de embargo e há outras que simplesmente não permitem. As duas versões que a Comissão aceita mas são muitos casos esses casos. E para esses casos, outros revistas relevantes, o que deve ser feito, esta é a segunda informação aqui, no âmbito mais prática, no âmbito deste slide e deste gráfico que eu queria dar, é que deve ser pedido uma extensão e uma exceção, desculpem-me, uma extensão e uma exceção ao editor. Para esse efeito, portanto, no site do OpenNet, a informação de apoio, nós podemos depois aqui dar também o link aqui no chat, existe um modelo de carta que solicita a extensão que os projetos podem usar para esses casos. Portanto, quando o artigo foi aceito para publicação é informado que será publicado brevemente ou em X ou em determinado número da revista, o autor envia então uma carta solicitando uma exceção, solicitando uma adenda ao acordo que normalmente o editor estabelece para, dizendo que está a publicar aquele artigo como o resultado de um projeto que tem aquele financiamento e que tem aquele requisito de acesso aberto e que solicita uma exceção e nós não conhecemos casos em que a exceção não tenha sido aceita. Portanto, existe esse modelo, esse template que pode ser usado. Portanto, mais uma vez reforço e é o que estão aqui estas setas verdes, aqui esta seta verde aqui no meio, a indicar que mesmo seguindo o modelo de publicação em revistas de acesso aberto é sempre necessário depositar e, portanto, publicando em revistas de subscrição de assinatura, que normalmente nós em Portugal acedemos por via da Bion, por outra via, por via dos Copos, devemos assegurar o depósito. Claro que aqui também nós dizemos que é para verificar as políticas editoriais, no Sherpa Romeo, quando o próprio investigador decide onde vai publicar. Mas nós sabemos que o investigador quer publicar e ambiciona por publicar em determinadas revistas e ele deve procurar fazer isso mesmo e depois adapta a versão que deve depositar no repositório aos requisitos e às regras que o editor estabelece. Algumas questões práticas adicionais, estas que eu já disse. A primeira é que destacar que as políticas, a política do H2020 e a política da EFCT que nós temos em curso em maio, desde maio de 2014, estão muito alinhadas. Estão, eu diria que a 99% alinhadas, 98% e 99% alinhadas. E, portanto, são muito, muito semelhantes e o que é bom para facilitar aqui o cumprimento destes requisitos e alinhar as práticas. E o mesmo acontece com as infraestruturas. Para o cumprimento dos requisitos do H2020, o Open Air é a infraestrutura europeia que apoia. Para o cumprimento dos requisitos da EFCT, o RECAP é a infraestrutura que apoia. O que significa que, como os requisitos estão alinhados, todos os repositórios da rede de RECAP, dos repositórios científicos de acesso aberto de Portugal, permitem também o cumprimento dos requisitos do H2020. Porque estão ao serviço da EFCT, políticas e políticas estão alinhadas, estão ao serviço também do cumprimento dos requisitos do H2020. E, por essa via, todos os conteúdos que estão depositados na rede, nos repositórios da rede de RECAP, estão disponíveis também na infraestrutura Open Air. E, por essa via, para tornar prática o cumprimento dos requisitos do H2020. Portanto, queria destacar todo este alinhamento que é muito importante. Para a definição do período de embargo, é muito importante os autores, os gestores de projetos do H2020, terem noção de que, se tiverem alguma limitação a este nível, algum período de embargo, por via do editor ou por via do próprio projeto, que acha que pode haver ali algum potencial, alguma limitação, algum potencial de exploração e que querem salvaguardar e dedicar ali 6, 12 meses do período de embargo, podem o estabelecer muito facilmente nos repositórios. A maior parte dos repositórios portugueses têm esta funcionalidade, que é definir que o modo de acesso é o acesso embargado, e depois, automaticamente, existe então o estabelecimento, a definição da data de embargo. E eu estou a fazer aqui um print screen de um dos repositórios disponíveis no RECAP, onde é muito simples, a partir do momento em que se estabelece, pode-se estabelecer que o acesso é aberto, ou embargado para efeitos de cumprimento, e, ao colocar embargado, define-se aqui a data e, automaticamente, quando esse período terminar, a informação é disponibilizada. Eu não sei se há aqui alguma pergunta, estavam aqui a levantar a mão, se quiserem, se houver alguma pergunta, ponham no chat, por favor, que responderei. Relativamente aos custos de publicação, também é uma questão que colocam muitas vezes. Quer seja o pagamento das taxas associadas às revistas de acesso aberto, quer sejam também as taxas associadas às revistas de subscrição, que para assegurar o acesso aberto também tem que se pagar, na prática, depois acaba-se por ter que pagar duas vezes para aceder e para publicar. Os descustos são elegíveis no orçamento do projeto, portanto, devem ser estimados logo, desde o início, na parte dos custos de disseminação. Há custos de disseminação associados, por exemplo, quando estabelecemos que vamos ter custos com um website, ou com as redes sociais, ou com questões de merchandising, e há também custos que são previstos nos projetos relativamente aos custos de publicação e que podem ser estabelecidos, que se vai estimar, que se vai pagar 5 a 10 taxas no total deste valor. Estima-se isso no budget e pode-se depois reportar. Normalmente os projetos devem basear estes custos de duas maneiras, vá lá, ver quais é que são os custos, listar as revistas onde tendencialmente publicam aquele autor, onde esperam publicar no âmbito daquele projeto, e ver quais é que são os custos associados e fazer aí uma média, ou simplesmente basear-se numa média mais ou menos de mercado que existe e estabelecer também estes custos. Para consórcios grandes talvez seja mais fácil utilizar este método 2, para consórcios mais pequenos não será complicado listar as 10 publicações onde mais os autores publicaram nos últimos 2 ou 3 anos e estabelecer uma média. Portanto, acho que é uma indicação que pode ser dada. Há vários estudos de diferentes ângulos, uns mais recentes, outros mais antigos, que estabelecem diferentes médias, vá lá, para nós estabelecermos este método 2 do valor de mercado, onde se aponta para valores próximos dos 2 mil euros para as revistas híbridas, aquelas que são de assinatura, de subscrição, onde também o autor pode pagar o acesso aberto, porque os períodos de embargo não são cumpridos, ou para as revistas de acesso aberto, próximo dos 1 mil euros. Embora há estudos mais recentes, que fazem escalar um pouco mais estes valores e aumentar um pouco mais estes valores, há estudos agora bastante mais recentes, nomeadamente um projeto alemão, Open APC, que estabelece que há aqui um custo já próximo dos 1.500 euros para as revistas de acesso aberto e próximo dos 2.500 euros, em média, para as revistas de assinatura. Portanto, há aqui um aumento, face àquele estudo que eu anteriormente divulguei, que era de 2014. E, portanto, estes valores podem ajudar os gestores de projetos que estão a estabelecer políticas para os custos a basear-se, a estabelecer para as propostas, ou mesmo para as suas práticas políticas durante o projeto. Mas, para esta parte aqui, de gestão, desta parte dos custos, que é muito crítica em muitos projetos, é importante ter aqui uma estratégia combinada, ok? Porque não devemos querer publicar tudo e pagar todos os APCs, e devemos simplesmente usar revistas que são interessantes, do ponto de vista de usar para depois depositar em repositórios e que cumpram períodos de embargo e nós não temos custos associados e acabamos também por cumprir. Uma abordagem mista aqui é bastante interessante, em que se possam associar custos da APCs para prever no budget e depois também não despender dinheiro para outras publicações e depositar em repositórios sem necessário pagar APCs anteriormente. Portanto, este é o conselho que damos. Depois, já sabem também que há sempre uma questão relativamente às revistas predatórias, há aquelas dezenas de e-mails que os investigadores recebem com convite para publicar em revistas que são de reputação questionável e, portanto, devem verificar sempre se essas revistas não são confiáveis. E, portanto, muitas vezes são principalmente investigadores jovens que às vezes se deixam enganar por essas revistas e, portanto, é muito importante ter noção que devemos verificar se a revista é ou não é de confiança no Diretório de Revistas de Acesso Aberto. Há um Diretório próprio onde podem verificar se a revista está ou não está lá indexada. Se não estiver, é mau sinal e, portanto, é sinal de que pode não ser uma revista confiável. Há listas, divulgam listas de revistas predatórias, mas o nosso conselho é que façam o circuito oposto. Vão verificar se a revista já está em Diretórios de Confiança e não pesquisem em listas de revistas predatórias. Portanto, se a revista for predatória, ela não está, de certeza, listada no DOAJ, que é este link que está aqui, Diretório Open Access Journals, e deve ser aí que devem verificar. Acho que há aqui questões que eu vou verificar. A Anabela pergunta se depositar no repositório o pré-print mais tarde. Posso substituir esta versão pelo pós-print ou pela versão do editor, bem como completar os mestradados? Precisamente, Anabela, sim. É uma boa prática depositar pré-prints, é uma excelente prática de ciência aberta, uma excelente prática de disseminação e dar mais visibilidade e impacto aos projetos. E pode-se sempre substituir a versão pré-print. No momento mais crítico, o conselho que nós damos, porque estamos a dar informação de apoio da Comissão Europeia, mas também não somos da Comissão Europeia, portanto estamos mais à vontade para divulgar esta informação, é que depositem um pré-print. Sendo crítico, depositarem a versão final ou um pós-print, depositem um pré-print, que pelo menos é uma versão que está disponível no repositório, e sabe-se que aquela revista existe, que aquele, desculpem, aquele artigo existe, e depois substituem a versão mais tarde. Mesmo que falhem ali o comprimento exato dos períodos de embargo, pelo menos há uma versão que está disponível. E poderá não ser tão crítico para um project officer da Comissão Europeia cobrar-vos ao projeto que não está a cumprir o requisito. Portanto, sim, aqui a resposta à Anabella. E relativamente ao Sherpa Romeo, nem sempre está atualizado. É uma informação que nós temos recebido de mais pessoas, ultimamente, infelizmente. Cada registro do Sherpa Romeo tem sempre a última vez em que foi atualizado. E, portanto, se virem que a informação é mais ou menos atual, confiem. Se for uma informação mais antiga, se tiver datas de atualização de 2014, 2015, vão verificar ao editor. Se as informações forem de 17, 18, mesmo de 16, as políticas não estão sempre a mudar. E houve algumas mudanças em algumas políticas de editores quando a Comissão foi mais forte no mandato. Portanto, 2014, ali a 2016, houve editores que mudaram um bocadinho as suas políticas. E, portanto, tudo o que for datas de atualização aqui no Sherpa Romeo, depois disso eu julgo que estarão atualizadas. Mas é verdade. Portanto, é um serviço confiável, mas não é 100%. Portanto, infelizmente, não é que existe o 100%. Depois a Maria Cruz pergunta também, deveria seguir também estes valores para os projetos da FCT? Sim. Portanto, nós não estamos aqui a falar especificamente das políticas da FCT, mas, como eu disse, são absolutamente alinhadas. A mesma coisa acontece para os projetos da FCT. É possível prever custos de APCs, de taxas, no budget, no orçamento dos projetos da FCT? Sigam os mesmos valores. Sigam os mesmos valores. Alguma coisa entre os valores do estudo 2014 e deste estudo Open APC, que é um estudo mais recente, com até valores mais exatos desde 2018, alguma coisa aqui entre os 1.000 e os 1.500 para Gold, para revistas de acesso aberto, e os 2.000 e os 2.500 para outras revistas, usem estes valores como médias. Acho que é uma boa referência. Bom, aqui para terminar esta primeira parte, dar a palavra ao meu colega André Vieira, que apresentará as ferramentas do serviço do Open Air para apoiar e estar com o cumprimento. Destaco aqui algumas coisas práticas para os gestores de projetos fazerem em fase de proposta na realização do projeto e após o projeto. Só algumas questões que normalmente também surgem como perguntas. Numa fase de redação da proposta perguntam-me muitas vezes o que é que devem referir relativamente ao acesso aberto para que não pareça um texto de default e para que pareça uma coisa verdadeira. E aqui acho que é muito importante o projeto parar um pouco e pensar na sua estratégia de disseminação associada ao acesso aberto. Normalmente são colocadas questões que têm a ver com o impacto do projeto, com o potencial de exploração dos produtos no projeto, etc. Mas ser destacado com textos específicos quais é que vão ser as políticas de acesso aberto que o projeto vai usar, referir inclusivamente onde é que tencionam depositar as revistas, como é que tencionam aplicar a sua política de acesso aberto é muito importante. O mesmo para os dados, mas como estamos aqui a falar apenas de publicação é muito importante. E depois associar aos indicadores porque vão falar sobre o acesso aberto nesta parte do impacto da disseminação mas depois no próprio projeto, na própria proposta há KPIs, há indicadores de performance que são estabelecidos e muitas vezes nós esquecemos, nos pôrmos uns textos sobre acesso aberto às publicações, mas depois esquecemos de também referir isso nos KPIs e o conselho que eu tenho dado é que ponham, acrescentem aos KPIs que normalmente têm para a visibilidade do projeto, para outras áreas, mas para a parte de disseminação e visibilidade do projeto a KPIs associados a algumas questões que têm a ver com apresentações, com participações em conferências, com até número de visitas, de websites, mesmo até número de números relativos aos canais, às redes sociais, por exemplo, mas acrescentem também aqui indicadores relativamente às revistas, quantos artigos vão ser depositados em repositórios, quantos vão ser estabelecidos como acesso a verfe, etc. Este tipo de coisa são questões que também marcam a diferença. E depois, como aqui já referi, incluir os recursos para os custos de publicação. Não esquecer, muitas vezes temos que ratear ali o orçamento, não é? E depois ignoramos estes custos, mas depois vimos a ter esses problemas durante a realização do projeto e é muito importante, principalmente para gabinetes de gestão de projetos, deem essas indicações, como sei que estão algumas pessoas aqui a participar, que são mais gestores de ciências, gabinetes de apoio à gestão de projetos nas vossas instituições, por favor, deem essas indicações para que os investigadores, para que os investigadores principais que preparam propostas não se esqueçam disto. Durante o projeto é muito importante definir também uma estratégia. Eu diria que é quase, é quase necessário neste momento, depende um pouco da dimensão do projeto, mas ter alguém que seja responsável, algum partner, alguma pessoa concreta, que seja responsável por assegurar que se cumpra política. É muito importante esta parte porque é cada vez mais crítico. Depois, em cima da hora, quando precisamos de fazer um reporte periódico ou o reporte final, percebemos que temos que fazer coisas à pressa e que isto não é automático, assegurar que todos depositem em repositórios, os repositórios depois estão dispersos. Se pudermos ter alguém que seja responsável por seguir detalhadamente e para assegurar que estamos mais ou menos a cumprir, sabe-se que se publicou uma publicação, vai se verificar se está depositada, não está depositada, cumpriu-se o período de embargo, se cumpriu, é muito importante ter esta indicação. normalmente existe sempre um parceiro que tem o work package associado à disseminação e portanto é fundamental que nesse parceiro exista alguém que segure as questões do acesso aberto e que resolva todos estes problemas, estas dúvidas que estão associadas a que repositório usar, se se cumpriu o período de embargo, se não se cumpriu o período de embargo. E depois, portanto, depois do projeto terminar é também necessário, aí já não é tão crítico, claro, porque normalmente depois as provisões financeiras acabam, mas os projetos precisam de ter também sempre uma política de sustentabilidade e portanto, também para isto é importante assegurar que quem é que no futuro vai assumir o depósito das publicações, há sempre publicações que surgem depois do final do projeto, portanto é importante assegurar que elas vão ser, vão seguir a mesma política que foi seguida até ao final do projeto e quem é que vai ser um pouco assegurar isso? Há sempre alguém que fica a assegurar a gestão do website durante dois ou três anos e portanto, talvez também faça sentido esse parceiro assegurar também políticas de acesso aberto. E pronto, o Gopaner, desculpem, faltou-me este slide que é sempre menos interessante, mas é só para lembrar que realmente o não cumprimento destas políticas tem resultados efetivos, houve ao longo da primeira fase do H2020 uma política muito mais pedagógica da parte da Comissão Europeia de divulgar os requisitos, de dizer quais são as boas práticas, aconselhar os projetos a ter boas práticas, mas cada vez mais os project officers da Comissão Europeia estão a ser mais incisivos e muito mais taxativos na necessidade de cumprir os requisitos e nós já sabemos cada vez mais de casos, em Portugal sabemos de alguns e cada vez mais colegas nossos do Gopaner nos partilham casos de muitos projetos de outros países da Europa que veem os seus relatórios financeiros congelados até que o gestor do projeto preste esclarecimento sobre o facto das revistas dos artigos estarem praticamente todos fechados, ok? É muito importante termos noção disto para melhor apoiarem o cumprimento dos requisitos. O Gopaner então está ao serviço do cumprimento desses requisitos é isso mesmo que agora que o André vai apresentar o Gopaner é uma infraestrutura que agrega conteúdos de vários repositórios de vários content providers e que depois nessa infraestrutura presta serviços à Comissão Europeia e presta serviços aos vários agentes que participam neste processo de cumprimento dos requisitos e de produção científica. Vou então interromper aqui a minha transmissão para dar aqui a vez ao André. Coloquem as vossas questões se houver mais questões relativamente a esta primeira parte sejam à vontade por favor para colocar e agora vamos então ouvir estes serviços e ferramentas do André. Por santo. Muito bom dia a todos obrigado pela vossa participação dando seguimento agora numa perspectiva mais prática ao cumprimento dos requisitos que o Pedro Príncipe apresentou vou apresentar os serviços que o Open Air desenvolve e ferramentas para suportar tanto os gestores de projetos como investigadores a cumprir estes mesmos requisitos. O Open Air desenvolve aqui uma série de funcionalidades que permite a identificação de repositórios que nos permitem o depósito em acesso aberto a partilha dos dados de investigação também serviços que permitem a ligação das publicações aos projetos que irão por sua vez agilizar a função do reporting dos resultados dos projetos junto da Comissão Europeia e também serviços que permitem a monitorização dessa mesma investigação com estatísticas de uso por exemplo e um serviço integrado que permite a pesquisa dos resultados de investigação que estão depositados em repositórios compatíveis com o Open Air. O serviço agregador onde nós poderemos encontrar estas funcionalidades é o serviço de descoberta do Open Air que se chama Open Air Explore. Este serviço assenta em três grandes funcionalidades. O serviço de pesquisa onde é possível pesquisar tudo aquilo que são resultados de investigação que estão depositados em repositórios e outras fontes de informação científica que são agregadas pelo Open Air permite também através da funcionalidade de share a pesquisa de repositórios compatíveis com o Open Air isto sobretudo quando um investigador está em dúvida sobre qual o depositório o repositório utilizar para o depósito da publicação poderá consultar aqui no Open Air Explore quais os repositórios compatíveis e que poderão ser utilizados para depositar as suas publicações. E tem também o serviço Link que é um serviço que permite a ligação entre os resultados de investigação e os projetos. portanto o que é que este serviço permite caso a publicação no momento do depósito não tenha informação de projeto posteriormente através deste serviço a ligação entre a publicação e o projeto é possível realizar. Agora mais em detalhe serviço a serviço o serviço Explore é um serviço mais simples o serviço da pesquisa permite a pesquisa por resultados de investigação a pesquisa por projeto por repositório existem várias modalidades de pesquisa sobretudo ficar com a ideia de que é possível pesquisar tudo aquilo que é resultado de investigação e que está agregado pelo Open Air Quanto ao serviço Share é a partir daqui que nos é possível identificar quais os repositórios que são compatíveis com o Open Air e que podem ser então utilizados para depósito e essa forma cumprir com os requisitos da Comissão Europeia Ao depositar num repositório compatível com o Open Air a partir daí estamos desde logo a cumprir com os requisitos e dessa forma a informação é agregada pelo Open Air e tendo em conta que o Open Air é a fonte autoritativa para a Comissão Europeia essa informação e esses resultados de investigação são automaticamente também digamos reportados para a Comissão Europeia e esses resultados ficam visíveis no participante portal o depósito num dos repositórios da Recap como o Pedro já ensinou anteriormente são na sua grande maioria compatíveis com as guidelines do Open Air portanto está digamos que assegurado desde logo o cumprimento com as diretrizes do Open Air e no momento em que esse depósito é feito o Open Air agrega essa informação e por sua vez o Open Air envia essa informação à Comissão Europeia e a informação fica visível no participante portanto outra dica importante é que no momento do depósito de uma publicação num repositório se associa desde logo a informação do projeto pois com esta informação o Open Air através das suas ferramentas de text mining e as inferências vai desde logo associar a publicação a esse projeto e para tal existe uma API que o Open Air desenvolve e que pode ser agregada junto do repositório das instituições e que tal como podem visualizar neste print screen da funcionalidade de depósito num repositório é possível selecionar numa lista qual o projeto ao qual esta publicação que eu estou a representar está associada isto irá agilizar e facilitar digamos aqui o processo de reporting das publicações porque desde logo estamos a dizer é que projeto é que a nossa publicação está associada ao fazermos isto ao associarmos as publicações a projetos a partir do momento que o Open Air agrega essa informação digamos na página pública do projeto que existe no Open Air iremos visualizar quais são as publicações que já estão associadas a esse projeto temos aqui um exemplo de um projeto financiado pela Comissão Europeia onde é possível visualizar por exemplo o número de publicações o número de dados de investigação o software entre outros para além disso para além deste perfil público onde é possível visualizar as publicações associadas ao projeto temos também uma Application Box que permite digamos a extração desta informação pública onde é possível extrair informação das publicações e outros resultados de investigação que já estão associados a este projeto e pode ser interessante tanto para a função de report como até mesmo para a salvaguarda dessa informação por parte deste outro projeto que pode ficar com a informação das publicações associadas ao projeto de forma muito fácil de seguida a função Link que é aquela que nos irá permitir indicar a informação do projeto a uma determinada publicação caso a publicação ainda não tenha essa informação ao realizarem esta ligação esta informação irá também ser por sua vez indicada junto da Comissão Europeia no participante portal por isso é um serviço também de bastante utilidade é um serviço bastante simples basta seguir três passos numa primeira fase identificamos qual o projeto ao qual queremos associar uma publicação e de seguida procuramos a nossa publicação ou resultado de investigação e dizemos que queremos associar essa publicação ao projeto e por fim fazer uma breve revisão dos metadados nomeadamente se se encontra em acesso aberto ou não e poderemos finalizar digamos o processo de ligação e automaticamente associamos a publicação a um projeto a partir do momento que fazemos esta ligação a informação não fica em algumas situações não fica desde logo visível no portal do Open Air então digamos que existem aqui duas possibilidades quando nós encontramos a publicação que queremos ligar via Open Air ou seja se ela já está agregada pelo Open Air essa ligação irá ficar visível no portal do Open Air no prazo de entre duas a quatro semanas que é o tempo que a infraestrutura do Open Air demora aproximadamente a agregar toda esta informação dos repositórios e a informação da ligação agrega essa informação vai transformar e posteriormente irá disponibilizar essa informação ao público portanto poderá demorar em média demora duas, duas, três semanas é o tempo que demora e aqui é importante destacar isto porque nós muitas vezes queremos que as nossas ações fiquem logo visíveis e podermos achar estranho pelo facto de já termos realizado o link e não estarmos a visualizar essa informação pública mas neste caso existe uma razão portanto em alguns casos teremos que aguardar algum tempo no entanto se a publicação que nós ligarmos for pesquisada via crossref data site ou arquivo esse link fica quase imediatamente disponível na página pública do Open Air eu mais à frente vou fazer uma pequena demonstração irei mostrar como é que nós poderemos fazer a pesquisa das publicações via Open Air ou via uma destas três plataformas a informação que nós depositamos nos nossos repositórios e que depois serão agregadas pela Open Air elas irão ser disponibilizadas no Open Air em diferentes perfis públicos temos aqui duas pré-visualizações possíveis uma delas mais à esquerda é a pré-visualização da página de uma instituição neste caso Universidade do Minho e nós aqui poderemos ver todas as publicações associadas à instituição bem como os projetos que estão associados ou na qual esta instituição participa e as publicações que estão associadas a que é um desses projetos por outro lado está também disponível o perfil público do repositório onde o investigador realizou o seu depósito e pode encontrar informação sobre os projetos a que projetos é que essas publicações estão associadas estatísticas de uso também para cada uma das publicações entre outros portanto tenho aqui de ressalvar também de destacar o facto que se nós depositarmos e fizermos estas funções de ligação conseguimos também uma maior visibilidade para que possam os nossos resultados de investigação tendo em conta que o Openair é a fonte autoritativa para a Comissão Europeia para os projetos H2020 a utilização deste serviço do serviço de ligação é efetivamente bastante importante porque ao utilizarmos este serviço asseguramos que as ligações entre as publicações e os projetos estão asseguradas e elas vão ser automaticamente reportadas no Participante Portal Aqui temos apenas uma breve pré-visualização de aquilo que será a pré-visualização do Participante Portal na página do projeto onde nós iremos visualizar as publicações que já foram agregadas pelo Openair e que têm informação do projeto associado O Openair tem também desenvolvido uma série de materiais de suporte que permitem ou que pretendem auxiliar investigadores ou estados projetos a gerir digamos estes serviços de ligação dos projetos às publicações e também dicas sobre como fazer o report junto da Comissão Europeia Estes guias podem ser encontrados na área de suporte do Openair podendo também seguir diretamente os links que estão aqui disponibilizados nesta apresentação Agora vou fazer uma pequena demonstração do como é que o serviço de link pode ser utilizado na página do Openair Explore Portanto esta é a página Explore o link acessa explore.openair.eu A página inicial permite-nos sobretudo avançar com uma pesquisa No entanto temos também disponível a partir desta página o serviço link e para tal eu deverei ter uma conta Openair para que possa utilizar este serviço realizo o login e a partir desse ponto posso aceder no menu superior da página na opção link e ir aí visualizar então o serviço de ligação Como poderemos visualizar nós temos três secções a primeira a primeira secção refere-se à seleção de projetos ou comunidades a segunda refere-se à seleção dos resultados de investigação e a terceira é relativa à revisão dos matadatos e finalização do link digamos assim para começar então nós devemos começar por identificar qual o projeto ao qual queremos associar uma publicação se a clicarmos nesta caixa pendente conseguimos visualizar uma série de financiadores poderemos selecionar por exemplo eu vou ir selecionar a Comissão Europeia como financiador e de seguida na caixa mais à direita poderei digitar tanto o código do projeto como o seu acrónimo aqui sugere-se que possamos digitar o nome ou acrónimo ou código do projeto e não fazer aqui colar o nome completo porque esta caixa permite a identificação da informação que estamos a escrever à medida que a escrevemos eu vou aqui a título de exemplo vou começar a digitar um código de um projeto e como podem verificar esta funcionalidade já está a fazer a pesquisa à medida que eu vou digitando o código e identifica-me automaticamente o projeto portanto eu digitei este código surge-me este projeto eu vou agora clicar nele e surge-me já a informação de que este projeto foi adicionado a uma basket isto quer dizer que ok eu já selecionei o projeto portanto já poderei passar à fase seguinte de selecionar as publicações portanto eu vou clicar na opção next é aqui que nós vamos procurar as nossas publicações e as publicações podem ser procuradas no open air como nós poderemos visualizar nesta nesta caixa pendente ou se desejármos poderemos também pesquisar as publicações no cross-ref no data-seat e no orkid se desejamos pesquisar em todas elas em simultâneo também poderemos fazer o selecionado nesta opção a título de exemplo como é que poderá ser útil a pesquisa via orkid imaginado um caso em que um investigador no seu perfil do orkid lista todas as suas publicações se o investigador o fizer muito facilmente pode a partir desta opção selecionar a opção orkid pode visualizar todas as publicações do seu perfil e de forma muito simples associar as publicações que ele desejará desejar ao seu projeto eu vou por exemplo digitar aqui o meu código orkid já está aqui faço pesquisa e o opener para o meu perfil do orkid identificou visualizou que eu tenho registadas estas três publicações eu agora estou digamos habilitado a ligar a publicação que eu desejar a este projeto para o fazer basta clicar no botão mais eu vou clicar por exemplo nesta primeira e esta publicação já está associada ao projeto se eu quiser associar mais as publicações eu poderei fazê-lo clicando nos botões mais ok outra forma de associação dos resultados para além da pesquisa como eu fiz agora é também a opção de fazer de upload de um fecheiro em excel de uma lista de dois isto poderá ser muito útil é por exemplo de que forma vamos imaginar um gestor de projeto tem a necessidade de associar é um projeto uma série extensa de publicações e se não quiser fazer publicação publicação pode ser mais moroso poderá reunir num fecheiro excel a listagem dos dois associados a cada uma dessas publicações e depois fazer upload desse documento excel nesta funcionalidade e automaticamente o Opener vai identificar todos esses dois e vai linkar logo todas as publicações a este projeto por isso poderá ser também uma forma bastante fácil e ágil de identificamos todas as publicações em vez de estarmos a pesquisar uma a uma portanto eu já identifiquei um projeto e duas publicações que quero ligar portanto vou avançar o processo e vou clicar em next por fim eu vou visualizar as ligações que eu efeito anteriormente e os matadais que eu tenho que rever são apenas dois que é o tipo de publicação por norma o Opener já identifica aqui é só mesmo para confirmar imaginando que a informação depositada estava incorreta eu tenho a possibilidade de a corrigir e para além do tipo de publicação poderei também corrigir o tipo de acesso se eu considerar que a informação está correta e depois de eu realizar as devidas alterações se for necessário eu clico no botão finish neste momento o Opener está a realizar a operação e o link é realizado neste caso se eu sou um erro por vezes o serviço tem até alguns problemas aparece alguns associados no entanto isto não acontece muitas vezes a ferramenta também se encontra em desenvolvimento e estas estas ocorrências vão sendo corrigidas depois de fazerem o link para visualizarem as ligações que já foram fazendo ao longo do tempo e até se quiserem alterar alguma coisa ou se quiserem eliminar uma ligação que tenham feito por engano isto também pode acontecer nós poderemos ir a visualizar esta informação na nossa conta no Opener então no canto super direito da página nós temos o nosso menu e poderemos clicar na opção My Link Nesta opção eu irei visualizar todos os links que eu realizei se eu desejar eliminar os links caso eu tenha feito alguma coisa errada eu poderei selecionar os links que realizei e por fim clico neste botão do caixote lixo e eliminar estes links que é aquilo que eu vou fazer porque estes links que eu fiz foram apenas de teste vou dizer que sim e os links foram devidamente apagados por fim vou demonstrar outra possibilidade ou outro caminho possível para fazer para estabelecermos uma ligação entre projeto e publicação vou novamente ao homepage do serviço explore então a outra possibilidade é eu faço a pesquisa por um projeto e a partir de aí eu associo esse projeto às publicações é outra das formas portanto eu já tenho aqui aberto um projeto que poderemos usar a título de exemplo que é o projeto Secret já agora a pesquisa pelos projetos pode ser feita no menu Search de seguida seleciono projetos aqui eu posso pesquisar pelo seu nome ou pelo seu código eu vou por exemplo fazer a pesquisa pelo seu código surge o projeto eu vou clicar sobre o seu título e cá temos a informação pública do projeto nós aqui poderemos visualizar a data de início a data de fim quais as instituições que fazem parte deste projeto temos também a página do projeto no Cordis e também as publicações que já estão associadas a este projeto neste caso temos 50 publicações associadas ok no lado direito temos a application box de que vos falei há pouco onde nós poderemos obter um um report em HTML ou em CSV de toda esta informação que está associada ao projeto por fim outra das funcionalidades é a função link que também está associada aqui ao projeto ok portanto a partir deste ponto eu posso ligar publicações ou outros resultados de investigação ao projeto clicando nesta opção vou clicar em link this project to aparece-me aqui mais uma caixinha e ao passar o cursor sobre ela diz-me que é para ligar a results os resultados de investigação portanto eu vou clicar aí ok e automaticamente já já temos a informação do projeto ok digamos que já saltamos aquela primeira fase da ligação porque eu fiz a ligação via página de projeto por isso de seguida eu posso fazer a pesquisa das publicações nesta caixa de pesquisa pesquisando via Open Air outras infraestruturas e fazer o processo até ao final como demonstrei anteriormente portanto quanto à parte abertente prática do serviço link era isto que eu tinha para vos mostrar se porventura tiverem alguma dúvida poderão poderão colocar as questões vejo que já colocar algumas questões no chat se tiverem outras questões a colocar também relativamente à primeira parte deste webinar por favor coloquem as vossas questões no chat e nós estaremos disponíveis para vos esclarecer e aí Obrigado. Não sei se há... Aqui desliguei-me. Estão a me ouvir? Sim. Ok. Não sei se há questões... Então, aqui já houve uma questão relativamente a projetos do Paulo Pessoa. Já respondi aqui no chat. Ok, ok. Já referia-se aos projetos da FCT. Há realmente aqui um... Portanto, o Openair agrega... Só para explicar... Porque vocês também viram ali na lista de informação relativamente a outros financiadores. O Openair presta um serviço à Comissão Europeia. Por essa via de informação presta também um serviço à... A outros financiadores e, portanto, têm a informação toda dos projetos da FCT também para prestar o mesmo tipo de serviços que presta à FCT e, portanto... À Comissão Europeia e, portanto... Temos os projetos, mas infelizmente não temos os projetos devidamente atualizados. Temos inconversações, já solicitámos esses updates. Infelizmente, os serviços de informação da FCT não nos têm disponibilizado essa informação tão rápido como necessário. Se durante este processo de associação das publicações aos projetos houver alguma dúvida, para ver se surgem algumas dúvidas que nos vão chegando. É natural que surgem aqui alguns problemas, mesmo algumas dificuldades a estabelecer ligação, ou publicações que surgem em duplicado, associadas a projetos. Sinta-se à vontade para entrar em contato connosco. E nós já estamos disponíveis para ajudar a esclarecer essas questões e a solucionar os problemas que possam surgir. Há aqui mais perguntas. Eu já estou aqui a partilhar... Já partilhámos os slides. Não ouvi bem o que o Pedro disse. Quando os investidores pedem aos editores uma situação especial para os períodos de embargo. Ok. Eu esperava que já alguém tivesse podido partilhar aqui o modelo de carta. Mas, portanto, o que eu referi é que, por vezes, algumas revistas não têm um cumprimento. Portanto, não são compatíveis com o cumprimento dos requisitos do H2020. Portanto, não permitem o depósito de versões finais ou dos pós-prints no período de estabelecidos de embargo. E, portanto, os autores, querendo continuar a publicar nessas revistas... Por exemplo, um autor da área da genética, se publicar na revista Genetics, essa revista é uma revista que não é completamente compatível. E, portanto, porque não permite o depósito da versão final. Não permite o depósito pós-print no período de embargo compatível. E, portanto, o que se fizer é que os autores peçam uma exceção por carta. e o que o Open Air disponibiliza é uma carta, precisamente, um modelo que tem esse pedido de exceção. Estou aqui a identificar onde é que está esse link para disponibilizar precisamente isso. É um pedido de exceção onde o autor apresenta que está em determinado projeto e que, por isso, pede que... Seja feita uma exceção ao acordo que normalmente estabelece assina com o editor. Não sei se foi claro. Não se me ouviram. Ok. Obrigado. A taxa de sucesso de... Eu não tenho nenhuma informação de que nenhum pedido de adenda tenha sido rejeitado. Não sei a taxa de sucesso. Tenho informação de que nenhuma foi rejeitada. A Comissão Europeia fez uma coisa que outros financiadores não fizeram. A Comissão Europeia não estabeleceu acordos com editores para ter períodos de embargo específicos. Se nós virmos, por exemplo, no Xerpa Romeu, por vezes podemos ver, tipo, uma revista que não aceita publicações, que não aceita depósito em... Deve ver-se ao final ou não aceita o pós-print num determinado período de embargo e depois vemos um conjunto de observações que para o National Institute of Health dos Estados Unidos ou para a National Science Foundation ou para a Wellcome Trust existem políticas diferentes. Portanto, os investigadores, debaixo de projetos financiados por aqueles financiadores, podem depositar num período de embargo inferior a X tempo. A Comissão Europeia não fez nada disto. Teve uma política sem acordos específicos com os editores, o que me parece bem. E, portanto, não existem essas observações, mas existem para outros financiadores. Mas, de qualquer maneira, a versão do autor é uma versão que normalmente é passível de ser depositada. A versão pós-print existem muitas. Agora, realmente existem algumas revistas importantes. Principalmente da área da química, por exemplo, que não têm realmente políticas muito abertas. E, portanto, o que dificulta a vida aos autores. Mas, normalmente, há possível pôr embargado pelo período de seis a doze meses. Normalmente é possível mandar à adenda, pedir o pedido de exceção. Ok, nós estamos a chegar ao fim. Não sei se há mais alguma questão aqui. Estou só aqui para pesquisar o link, porque esta é uma das questões que normalmente nos é colocada. E existe, precisamente, aqui nas faques do Open Air esta pergunta. Deixem-me só aqui a recuperar o FAQ. Deixem-me só aqui a recuperar o FAQ. que não seja lá e, na pizza. A�. É. Pronto, eu pergunto aqui se podemos finalizar, eu acho que sim, André, Paula. Não sei se temos aqui mais perguntas. Temos aqui um comentário da Filomena. Sim, sim, Filomena, tem razão. Os editores muitas vezes não permitem a sua própria versão ou embargam a sua própria versão. Mas a versão do autor é muito mais vezes aceita do que a própria versão do final do editor, que é normal. Aqui o problema que se coloca é que muitas vezes, infelizmente os investigadores às vezes não têm ali à mão de semear a versão deles, a versão manuscrita do próprio autor, não é? Que o revisam por pares e isto dificulta um pouco. Mas essa seria uma boa prática que se tenta divulgar ao máximo. Por isso é que era excelente, portanto, mal é aceito poder-se logo depositar no repositório, mesmo que depois tenha algumas dúvidas de acesso restrito, de acesso embargado, mas pelo menos já está depositado. Essa versão me facilita muito depois, todo o processo. Ok, eu muito obrigado pela vossa participação. Tentaremos fazer um próximo webinar também com esta mesma abordagem relativamente aos dados, à política dos dados, também com algumas dicas práticas. Sejam atentos depois a próximas divulgações de webinars. e, portanto, desejamos uma boa semana. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado pela participação a todos. De seguida iremos enviar um e-mail com estes recursos e pedimos também que respondam ao questionário, que é sempre importante para nós, para que possamos melhorar as próximas edições.